Olá, meu nome é Letícia Rodrigues de Alencar, eu sou médica endocrinologista e hoje vou falar sobre as complicações agudas do diabetes mellitus. A primeira complicação, a hipoglicemia, é uma complicação comum do tratamento e por isso devemos perguntar aos pacientes em todas as ocasiões se eles têm apresentado hipoglicemia. A definição de hipoglicemia é a ocorrência de qualquer medida de glicose abaixo de 70 e a definição de hipoglicemia grave é quando essa queda de glicose causa necessidade de ajuda de terceiros, quando o paciente não consegue ser tratado com carboidrato oral ou quando ele apresenta confusão mental ou perda de consciência. Os sintomas são tremor, taquicardia, sudorese, tonteira e fraqueza e nos quadros mais graves alteração do estado mental e até perda de consciência. Esses sintomas melhoram com a ingestão de carboidrato ou com a administração venosa de glicose. As possíveis consequências mais graves da hipoglicemia são crise convulsiva, arritmia cardíaca, alteração da consciência e se o quadro for grave e de longa duração, pode causar lesão cerebral permanente. Alguns fatores aumentam o risco de ocorrência de hipoglicemia, dentre eles idade maior que 65 anos, uso de insulina, doença renal ou hepática, demência, irregularidade nos horários das refeições, infecções e desinformação. Se o paciente estiver consciente e apresentar uma queda de glicose, ele pode ser tratado com a ingestão de 15 a 20 gramas de glicose por via oral, por exemplo, uma colher de sopa de açúcar ou 3 caramelos e deve medir de novo a glicose dentro de 15 minutos. Se a glicose continuar abaixo de 70, ele deve repetir a ingestão da mesma quantidade de glicose. Se o paciente estiver inconsciente e houver soro glicosado disponível na unidade de saúde, deve ser administrado 40 ml de soro glicosado 50% em bolos venoso. Se não estiver disponível o soro glicosado, deve ser chamado um serviço de atendimento de urgência. Enquanto o serviço de atendimento de urgência não chega, pode-se massagear uma pequena quantidade de açúcar na mucosa da bochecha. A ocorrência de hipoglicemia sempre deve motivar uma revisão do tratamento do paciente, porque esse tratamento deve ser modificado. A cetocidose e o estado hiperglicêmico hiperosmolar são as chamadas complicações hiperglicêmicas. A mortalidade dessas complicações era de 90% antes do tratamento com insulina. A mortalidade atual é menor que 1% na cetocidose diabética e entre 5% e 20% no estado hiperglicêmico hiperosmolar. A cetocidose ocorre quando há uma deficiência de insulina, mais um fator desencadiante, que levam à hiperglicemia e desidratação, mas também a um aumento do metabolismo dos lipídios no organismo, com formação de corpos cetônicos, ácidos e acidose metabólica. No estado hiperglicêmico hiperosmolar, existe uma deficiência parcial da produção de insulina, que leva a uma hiperglicemia progressiva, poliúria e desidratação, aumento da osmolaridade do plasma e alteração do estado de consciência. No estado hiperglicêmico, não há lipólise suficiente para a formação de corpos cetônicos e acidose, e a glicemia geralmente está acima de 600. Os fatores desencadiantes devem ser sempre buscados quando uma pessoa apresenta uma complicação hiperglicêmica aguda. Os mais importantes são infecção, má adesão ao tratamento ou falta de acesso ao tratamento, mas também podem ocorrer como primeira manifestação ao diagnóstico do diabetes. Outros fatores menos frequentes são o uso de algumas medicações, infarto, AVC e outros. Por que essas complicações são graves? Não é só por causa da elevação da glicemia. Na cetoacidose, o pH baixo e o bicarbonato baixo, que são a causa da gravidade principal, no estado hiperglicêmico hiperosmolar, o aumento da osmolaridade plasmática e a alteração do estado mental. Nas duas situações, os pacientes estão gravemente desidratados. Quando devemos suspeitar dessas complicações? Se a gente atende um paciente com diabetes, que apresenta uma hiperglicemia mais grave, geralmente acima de 600 no estado hiperglicêmico, mas a partir de 250 já pode ocorrer cetoacidose. Se esse paciente, além de hiperglicêmico, apresenta sinais e sintomas de desidratação. Se ele está taquipneico, se tem alteração do estado mental e se existe um fator desencadente. A cetoacidose diabética geralmente se desenvolve de forma rápida, em 24 a 48 horas. Então é um paciente que poderia estar bem até na véspera e os sintomas começaram rapidamente. No estado hiperglicêmico, os sintomas evoluem de forma mais progressiva, geralmente ao longo de alguns dias. O que devemos fazer diante da suspeita? Encaminhar para tratamento num pronto atendimento. Iniciar a hidratação venosa com solução de NACL 0,9% se essa estiver disponível no seu centro de saúde. E fazer um exame de cetonúria de fita pode ajudar a avaliar a presença ou não de cetoacidose. O tratamento dessas duas situações deve ser sempre em nível hospitalar, de preferência num centro de terapia intensiva, porque são necessários monitorização clínica e laboratorial rigorosas e hidratação e insulinoterapia por via venosa. A mensagem final, as complicações agudas do diabetes, são potencialmente graves e a educação do paciente sobre os cuidados do diabetes é de extrema importância para prevenir essas complicações. O paciente deve ser informado sobre como prevenir, identificar e tratar uma hipoglicemia, sobre os riscos de não aderir ao tratamento, sobre o risco de doença aguda descompensar o diabetes e ter um plano de ação para caso de doença aguda ou de descompensação. Obrigada pela atenção e assista também as nossas próximas aulas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho